Sinais de ambição em uma face. É possível identificarmos? Sim, é possível. Lembrando que não se trata de uma avaliação de aparência, e sim de características. E outro ponto, ambição não significa uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa. Todos nós devemos ser ambiciosos, temos ambições na vida para crescermos, para evoluirmos, que é diferente de ganância, que é querer dar volta nos outros, querer puxar o tapete, e não é disso que estamos falando. Então, partindo da ambição, o que nós podemos identificar aqui? Primeiro, os olhos. Os olhos são as janelas da alma. E quando os olhos são assim, eles sobem. Por que eu chamo de sobem? Porque se você reparar esse ponto interno e o ponto externo dele, eles estão em pontos diferentes do horizontal. Então, eles sobem lá, eles vão em direção para cima, desafiando a lei da gravidade. Então, isso são olhos de ambição, de pessoas que querem crescer, querem desenvolver, são mais positivas, nas questões da vida. Então, esse é um ponto. Segundo ponto aí, o lábio inferior dele, você percebe que é bem mais grosso. Então, isso daqui é outro indicativo de ambição, porque o lábio inferior, ele representa o que eu quero para mim. O lábio superior significa o que eu quero doar. Então, o lábio superior é mais doador, o lábio inferior é mais recebedor. Essa é uma característica de pessoas que querem receber, querem acumular, querem obter. Outra coisa aqui são as orelhas. As orelhas, você percebe que são orelhas altas. Elas são altas porque a parte de cima passa para além da linha do terço que divide o superior e o médio. Olha lá, olha. Então, a mediação da orelha deveria estar aqui. Então, olha, como ela sobe, ela está para cima, então é uma orelha que sobe. E também vai falar de ambição, porque quem tem orelhas altas, elas falam de busca de resultado. E eu sempre comento sobre isso nos vídeos que eu coloco no YouTube. Eu sempre mostro essas informações com mais detalhes. Então, beleza. Está aí, sinais de ambição. E não esquece de curtir e seguir para mais vídeos como esse. E se você quer algo mais detalhado, no meu canal do YouTube, Rafael Brunizio, eu tenho uma infinidade de análises. E vamos à parte 3.